Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e esse é o Comex Blog. Aqui a gente gera conteúdo para o comércio exterior. No vídeo de hoje e também no áudio de hoje, já que a gente está fazendo um podcast, eu tenho dois convidados. O primeiro deles é Eduardo Corrêa. Eduardo é consultor de comércio exterior, atua há bastante tempo com exportação. E a minha outra convidada é Natália. A Média e Natália já é quase uma sócia aqui nesse canal, tem inúmeros conteúdos. E hoje a gente está aqui para falar sobre exportação. Tudo bem, Eduardo? Tudo jóia, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade aqui para poder conversar e trocar essa ideia com vocês aqui sobre comércio exterior. E com você, Natália, tudo bem? Tudo bem, Carlos. Novamente, muito obrigada. Que bom. Natália é especialista em negociações internacionais e esse tema é um tema que tem uma importância, uma relevância muito grande no momento, porque a exportação há muito tempo já está no radar das empresas, mas atualmente é um ponto que as empresas voltaram a falar sobre isso. Então, vou começar a minha primeira pergunta com o Eduardo. Eduardo, como selecionar em meio a tantas empresas que querem exportar aquelas que têm potencial? Melhorando a pergunta, quais são os critérios que a gente deve utilizar para selecionar essas empresas que querem exportar? Bom, muito bem, Carlos. Boa pergunta. A questão é a seguinte. Quando você vai selecionar uma empresa para exportar, ou quando você tem, por exemplo, uma empresa e você quer saber se a sua empresa realmente tem uma capacidade para exportar, o que a gente procura analisar? A gente foca muito na questão, e talvez isso já foi discutido em outros vídeos, já deve ter sido falado, na capacidade exportadora. O que a gente costuma dizer? O que seria essa capacidade exportadora? Seria a capacidade produtiva mesmo da empresa, ver se ela tem uma capacidade para produzir e gerar lotes mínimos de pedidos. Isso a empresa que vai definir, junto com o seu consultor de comércio exterior, ou junto com o seu parceiro nessa área. E, além dessa produção ociosa, também o que a empresa tem que avaliar, ou a pessoa que vai selecionar a empresa, é a capacidade dela conseguir adaptar o seu produto, ou a sua embalagem, enfim, às exigências de mercado internacional. Então, assim, cada país, cada mercado vai ter uma exigência, e a empresa não necessariamente precisa estar preparada para todas as exigências nesse primeiro momento. Mas ela tem que estar na cabeça dela, dizer, se eu precisar adaptar uma embalagem, se eu precisar mudar um material, se eu precisar adicionar ou retirar algum ingrediente do meu produto, e isso ela já tem que ter isso na cabeça e ter essa, vamos dizer assim, flexibilidade dentro do seu processo produtivo. Quando você escolhe essas empresas, isso é um critério que você vê nos seus formulários de avaliação, se ela vai conseguir, se ela pode mudar? Sim, a gente corre uma avaliação prévia, consulta a empresa, faz algumas questões de pontos-chave, por exemplo, a questão de capacidade produtiva. Um exemplo até que eu tive de uma empresa recentemente, que eu estava consultando, é uma empresa que era uma empresa da Bahia, e o produto dela é um produto exportável, é pão de queijo, a gente sabe que se exporta pão de queijo para o exterior. A questão toda, por exemplo, no caso dela, é que é muito difícil você fazer LCL, ou carga compartilhada de produto congelado. Então, ela tinha realmente uma questão, um ponto que travava a negociação, que era a questão da capacidade de produção dela. A quantidade. Ela era muito limitada, exatamente. Então, ela não conseguia gerar o pedido mínimo, que, por exemplo, para o mercado externo, teria que ser pelo menos um container, né? E ela não conseguiria gerar esse pedido mínimo com a capacidade produtiva que ela tinha. Então, isso aí, vamos dizer, é um tipo de ponto, né? De que a gente verifica no formulário, que a gente apresenta, né? Que a gente faz para a empresa, né? Para poder avaliar a capacidade de exportação dela, capacidade exportadora. Bacana. Eduardo, também, com relação ao produto, né? O que é relevante quando ela decide pela internacionalização? O que leva ela, quais critérios, quais aspectos do produto que ela leva em consideração para decidir pela internacionalização? Bom, Natália, assim, eu costumo ter três pilares na questão da definição de um produto para o mercado internacional, né? O primeiro pilar, eu diria que o produto, ele tem que ter um diferencial de mercado. Você tem que avaliar, tem informação de mercado, você tem que avaliar o mercado. O seu produto, ele tem que ter essa, alguma coisa diferente, alguma coisa que chama atenção, seja a marca, seja, sei lá, o fato, uma marca país, né? Que a gente fala, eu falo bastante, para, às vezes, as empresas explorarem muito essa questão de marca país, de brasilidade, né? Ou ter algum diferencial de inovação no seu produto, algum, enfim, algum diferencial... Efeito de origem, né? Exatamente. É alguma coisa que ela não vai ter igual, que a empresa faz diferente das outras, né? Um outro ponto, assim, a gente bate muito nessa questão, mas, assim, é importante, né? É ter qualidade no produto, né? Você ter qualidade no teu processo, ter qualidade no seu produto, você não pense que você vai exportar o seu produto para fora, vai botar o seu produto no mercado externo, um produto de baixa qualidade. Você pode fazer isso uma vez, duas vezes, mas não vai gerar, não vai ser recorrente, não vai gerar muitos pedidos, né? Então, uma vez que bate um produto lá de baixa qualidade, dificilmente as pessoas vão voltar, vai ter giro, o teu produto vai entrar no mercado, né? Então, qualidade é essencial, tanto para o mercado interno, mas, principalmente, para o mercado externo. Principalmente, dependendo do país, né? Do mercado onde você vai entrar, que é altamente exigente, né? É, claro. Vamos dizer assim, Natália, quando você importa um produto, na outra posição, né? Vamos nos colocar na posição de quem está importando. Quando você importa um produto, você, a partir do momento que você bota aquele produto que é importado na sua gôndola, no seu mercado, ou, enfim, no seu canal de venda, pressupõe que aquele produto tem qualidade para atender às exigências daquele mercado. Então, você pressupõe que aquele produto entra com um padrão de qualidade equivalente ou melhor do que os produtos que estão no mercado, já estão presentes no mercado. E o terceiro ponto, né? Que eu costumo apontar também, né? A questão de produto é ter preço competitivo. Mas o que é esse preço competitivo para você entrar no mercado ou fora, né? Ah, é ter preço baixo? Não necessariamente. Depende muito do seu produto, como que você vai posicionar ele no mercado. Que tipo de público que você vai querer atingir? Vai ter público que você vai ter que entrar com preço baixo. Você vai competir em preço. E vão ter outros critérios que você vai ter que ser competitivo, vai ter que entrar naquele patamar, naquela faixa de preço lá, vamos dizer, para o público foco A e B. Mas você tem que entrar naquele preço, você não pode fugir. Enfim, você tem que entrar com um preço, comparado com a concorrência, um preço competitivo. Você falou um potencial, na verdade, a Natália usou um termo interessante, questões de origem, né, Natália? Efeito de origem. Efeito de origem, qualidade e preço. Mas isso, para o mercado nacional, é um mínimo também, né? É, vamos dizer assim, é um mínimo, Carlos, mas vamos dizer assim, no mercado nacional você ainda tem produtos, vamos dizer que pode, você consegue comercializar e você consegue fugir do padrão. Quer um exemplo disso? Mel, por exemplo, né? Quantos tipos de mel, embalagens de mel você encontra no mercado? Você encontra a embalagem, aquela padrãozinha de plástico, né, no mercado, você encontra um rótulo, geralmente aquele colado, né, aquele rótulo de papel. Quando você vai para o mercado internacional, você vai replicar esse mesmo tipo de produto lá fora? É. Quer dizer, o mercado interno, ele aceita ainda esse tipo de produto. Mas para o mercado externo, você não... Pois é, isso é uma provocação, porque se você vai lá fazer uma análise para o cliente e diz, não, tem que ter produto de qualidade. Qual é o cliente que vai chegar e dizer, não, meu produto não é de qualidade? Não, ele já acha que o produto dele é 100% de qualidade, né? Justamente. Porque tem duas coisas aí, né? A questão do produto, o conteúdo, no caso o mel, trazendo para a realidade aqui do mel, o exemplo do Eduardo. O produto, a qualidade tem que ser indiscutível, mas a gente já está falando de embalagem, já tem que ter um diferencial. Então, são duas coisas, a qualidade do produto, o conteúdo que está ali, isso é indiscutível. Tem que ter uma boa qualidade, tem que passar nos padrões ali que são pré-estabelecidos para você conseguir atender para o mercado. Vocês sabem que mel, principalmente o mel, ele passa por uma série de análises para ver se realmente é mel, tem toda essa questão assim de regulamentação mesmo para checar se realmente o que está naquela embalagem é mel. Você sabe que tem muitas formas de você adulterar o produto, esse é o ponto um, e o ponto dois que a gente já está falando na questão da embalagem. A nossa embalagem tradicional, da forma que a gente atende aqui a mercado interno, não vai atender a muitos mercados. Pode ser que às vezes que os mercados aqui da América do Sul, África, pode estar ok. então aí vai uma análise de qual o país que você deseja mandar aquele produto. Não é, Eduardo? Exato. Voltando à questão ali que a gente falou da qualidade do produto, quando eu falo qualidade do produto, eu já englobo, além do produto em si, a embalagem, a apresentação que ele vai ter do produto lá fora. Um outro exemplo que eu também posso citar é de uma empresa produtora de farinha de arroz. Eles estavam muito focados em, eles tinham um produto realmente de alta qualidade, isso comprovado já, a gente foi enviado análise para laboratórios no exterior, fizeram análise do produto, realmente o produto era de altíssima qualidade, melhor que muitos produtos comercializados no mercado lá fora, só que ele precisava realmente fazer uma adaptação de embalagem, fazer uma embalagem de qualidade. ele queria fornecer um produto de altíssima qualidade a granel. Não vai, né? Cara, não fazia nem sentido o tipo do produto dele, assim, o preço era muito alto para ele fazer a granel, entendeu? O produto era de altíssima qualidade, para que ele ia vender a granel? Não fazia sentido. Se fosse um produto com uma qualidade um pouquinho mais inferior, até vai, mas o produto de altíssima qualidade a granel não compra, não entrava naquele mercado que ele queria, naquela, aquele nicho que ele queria. Não justifica, né? Não justificava. Pois é, aí a gente entra num ponto bem interessante que é a organização interna. Quais são os passos mínimos que todo exportador precisa ter? Porque você já tocou num ponto aí que ele não sabia efetivamente dessa correlação entre a embalagem e o produto. Ele achou que só o produto por si só ia se vender. Mas tem outros elementos que possam, você identifica outros elementos que possam, na organização interna que precisam ser avaliados? Sim, com certeza, Carlos. Assim, partindo do princípio, vamos dizer assim, desse papo nosso aqui, da empresa que nunca exportou. Eu quero, a empresa decide hoje, eu quero começar a exportar. Então, o que ela precisa fazer para ela se preparar, para exportar? Qual é o mínimo, o mínimo que ela precisa fazer? Primeiro de tudo, isso você sabe também, caso você está no operacional, a empresa tem que buscar o cadastro no radar. Então, a empresa tem que se habilitar para ela poder exportar. Depois de se cadastrar no radar, ela tem que fazer algumas, vamos dizer, tarefas de casa. Então, seria produzir material promocional em dois idiomas, então seria português e inglês, mas dependendo do mercado alvo, o ideal é você já produzir no idioma do mercado alvo. Ter um site bilingue também, Carlos, isso é de suma importância. As empresas que querem ir para o mercado internacional, mas não quer fazer um... Hoje você encontra as empresas através da internet, através dos sites. Então, a empresa tem que realmente dedicar a fazer um site bem apresentável em dois idiomas, pelo menos, para poder promover o seu produto lá fora. Isso está bem facilitado, né, gente? Tem tantas ferramentas baratas, acessíveis, é um custo baixo, para você já fazer o seu site bilíngue, inglês, espanhol, pelo menos. E quem está nos vendo e ouvindo, tem uma coisinha um pouquinho adicional aí que eu testo boa parte das empresas. Saiba para onde aquele e-mail que está lá, aquele formulário de contato, para onde ele vai. Porque não adianta ter o site, ter outro idioma, alguém clica lá, escreve, vai para algum lugar que ninguém sabe. Eu vejo... Cai no limbo. Eu vejo isso direto. Eu ainda escrevo assim, alguém responde isso aqui? Porque é impressionante, esse e-mail vai para onde? Cai para onde? Você bota a sua cara no mundo e não responde. É, verdade. Não fica nem sabendo, né? Ou vem aquela resposta padrão, né, Carlos? Ou vem aquela resposta padrão. Estamos avaliando o seu contato, tal, tal, tal. Em breve retornaremos que é automático, né? Mas você falou em ter radar, você falou em ter um site material gráfico e outros idiomas, mais alguma coisa que a sua experiência no dia a dia vê e não pode faltar? Sim, claro, com certeza. Uma outra coisa, um outro ponto importante é você saber formar o seu preço. Você tem uma tabela de preço. Então, quando você vai ofertar o teu produto para o exterior, não adianta você ter um site bonito, você ter um catálogo em dois idiomas e na hora que você vai ofertar o teu... Está habilitado e na hora que você vai ofertar o teu produto, o cara chega para você e pergunta o básico. Quanto custa? Quanto custa? se você não sabe e você não sabe responder? Mais ainda, né, Natália? Não é quanto custa, não é? Quanto cabe em um container, né? Isso aí. Formatar o seu pedido mínimo, né? Então, é formatar o pedido mínimo para você poder formatar o preço, né? Nesse ponto, os chineses são imbatíveis. Você entra no Alibaba e está dizendo lá MQO. Eles já têm tudo calculado. Isso é incrível deles. Tem produtos que falam que só vendemos um container cheio e acabou. É, o MQ, né? Remorder quantity. Isso. Então, isso é um... Pontos extremamente relevantes que, na prática, a gente não vê isso acontecer em todas elas, né? E eu lembro de mais um que eu também acho que é super importante que é a questão de registro de marcas e patentes. Logo nesse início, né? Quando se pensa em exportar, principalmente se você tiver um produto inovador, né? Uma inovação completamente disruptiva ou completamente novo, tem que ter esse cuidado, né? Fazer o registro de marcas e patentes. Às vezes, não necessariamente de patentes, já com o produto existente no mercado, mas registrar a sua marca. Isso daí é muito importante. É, eu vejo isso principalmente para a exportação de serviços ou serviços de tecnologia, né? Produtos tecnológicos, né? Isso realmente é bem importante. Foi muito bom você ter tocado nesse ponto aí, porque é de extrema importância realmente para para a questão da, principalmente desses produtos, né? Que envolvem tecnologia, enfim, né? Porque às vezes o negócio vai evoluindo de uma tal forma que a empresa, ela não tem esse cuidado em fazer esse registro. Isso você faz através do IMPI, né? O Instituto Nacional de Marcas e Patentes, de registro de marcas, né? Eles fazem esse registro para vocês, existem algumas convenções, alguns protocolos aí, com muitos países signatários que você, quando você registra a patente para aqui no Brasil, a patente internacional, por exemplo, ele vale aí para mais de 100 países, né? Isso falando de patentes. Para marcas tem o protocolo de Madrid, né? Que você também consegue registrar a marca internacional. Também, aí em torno de 140 países, você consegue garantir que aquela marca é sua, que não vai ter nenhum tipo de cópia. porque, né? Vamos combinar, um trabalho que você tem para desenvolver sua marca ali para você ficar conhecida e quando você fica conhecida, de repente, né? Que é o caso da Havaianas, é uma marca super conhecida internacionalmente. Então, é complicado você pensar que a sua marca pode ser copiada no futuro, quando você estiver fazendo sucesso, né? É uma questão delicada. Verdade. Natália? Com relação a toda essa questão da preparação da empresa, Eduardo, uma vez que você define, né, toda essa questão organizacional, questão burocrática, definir o produto, como que você chega, Eduardo, junto com essas empresas que você atende, na definição do mercado alto, do país? Como que vocês definem o país onde vocês vão começar a mandar os produtos? É, muito bom isso daí também. Boa pergunta, Natália, porque assim, quando as pessoas pensam em exportar, para onde que elas pensam em exportar em primeiro lugar? Ah, pensam em exportar para países que têm mercado grande ou países que têm, vamos dizer, grande demanda, que já importam bastante, que já... Então, primeira coisa, Estados Unidos e Europa, né? O pessoal já põe a cabeça lá na frente lá dos Estados Unidos e Europa, né? Mas, às vezes, eu peço para as empresas tomarem esse cuidado, principalmente empresas que estão começando a exportar, que não têm experiência em exportar, pode ser uma experiência um tanto frustrante ela tentar buscar mercados muito mais consolidados e onde tem uma concorrência muito grande, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, eu não vou dizer assim, ah, não vá para os Estados Unidos ou não vá para a Europa, né? Eu acho que, assim, não tem como você dizer, chegar para a empresa e dizer, mas, uma empresa que está começando, o que que a gente... o que que eu recomendo, geralmente, né? A minha experiência. É buscar mercados onde o Brasil tenha alguma preferência de acordo comercial, né? Verificar a concorrência também nesses mercados, no mercado externo, começar a avaliar a concorrência que já existe por lá do teu produto, né? E, então, começar a averiguar a viabilidade da entrada do produto no mercado e sondar potenciais compradores, né? O que que eu quero dizer com isso? você vê a questão do preço do teu concorrente lá fora, vê como é que ele atua, qual é o canal de venda que ele está presente, qual é o patamar do público que ele está atingindo naquele mercado, porque, quer um exemplo disso daí? Por exemplo, vamos falar da Zara. A Zara é loja do departamento na Europa, mas aqui no Brasil é artigo de luxo, né? e em outros países também. É a C&A na Europa. É a C&A na Europa, né? É a C&A na Europa e aqui no Brasil é artigo de luxo. Isso é só para dar um exemplo na questão de posicionamento quando você vai avaliar o teu concorrente lá fora, né? Então, mas assim, em suma, é buscar mercados geograficamente próximos, né? Para quem está começando e que o Brasil tenha acordos comerciais. Então, eu super recomendo, apesar da gente que tem alguns dos seus problemas, sabe que tem alguns percalços, mas eu super recomendo para a empresa que está começando buscar o Mercosul, por exemplo, né? Lógico, é feita uma pesquisa de mercado, a gente tem ferramentas para isso, para pesquisar o mercado, né? Essa é a pergunta aqui que eu estou me coçando para falar com você, porque quem está nos vendo e ouvindo é gente do campo de batalha. Como é que eu sento agora e começo a pesquisar isso? Tem ferramenta gratuita disponível para isso? Existem. Existem ferramentas gratuitas hoje na internet onde você pode, através da sua NCM, né? Você pode pesquisar como que é o fluxo de importação e exportação no mercado internacional. Então, você pode verificar. Só que assim, para quem não é um especialista, Carlos, às vezes, pode meio que botar os pés pelas mãos, né? Então, assim, a gente recomenda realmente que verifique com um especialista da área, alguém que trabalha na área de comércio exterior para poder analisar os dados melhor. Mas hoje, por exemplo, nós temos o Trademap, que é uma ferramenta gratuita, você faz um cadastro fácil, super rápido e você consegue, através da sua NCM, verificar o fluxo de comércio do seu produto no mundo. Natália já falou aqui que ele é gratuito para países em desenvolvimento, né, Natália? Em desenvolvimento. Enquanto a gente continuar em desenvolvimento, está gratuito para a gente. Tem o ComexStat também, gente, deixar essa dica. O Trademap é um site da ONU, né, então o site, a base dele de dados é global. O ComexStat, ele é um site, como o nome já fala, ele faz a análise estatística dos dados aqui a nível de Brasil. Então, são informações aí extraídas do Sescomex, por exemplo, portal único, né, de todos os nossos, o nosso fluxo, tanto de importação, quanto de exportação. Eu junto os dois, né? Eu junto os dois e... Junto os dois. Isso. Mas no Trademap tem nome de empresa? Eu consigo saber nome de empresa? É porque assim, o Trademap, Carlos, ele depende das informações que os países disponibilizam para o site, né? Então, vamos dizer assim, tem alguns países que disponibilizam o nome da empresa, o nome de contato, telefone e e-mail. Tem países... Tá lá. Eu já comeco lá. Tem lá a abinha lá. Exatamente. Agora, tem países que não. Tem países que eu acho que por questão de volume de informação... No Brasil, isso é proibido. Se o Brasil alimenta o Trademap, o Brasil é proibido. Você não pode... O sigilo fiscal proíbe que se dê nome de potenciais compradores se essa informação for oficial pela Receita Federal. É, por acaso, eu não pesquisei o Brasil, mas depois até agora que você falou até... É, porque a Natália tava falando... Natália tava falando recentemente. Natália tava falando do Comextat, que veio do Alice Web, e até um determinado momento do Alice Web, tinha-se dados de importação. Depois eles vetaram. Aí hoje, você tem lá no Ministério da Economia, que eu já não sei mais se é Sueste, MDC, o que de acho é, você tem o relatório de todas as empresas que importam e exportam, mas não tem... Tem o nome dela, o CNPJ, mas não tem o que elas compram. Então não dá pra ter as duas informações juntas. Esta empresa compra e vende isso. Oficial não. A gente sabe que tem produtos no mercado que eu não sei até como eles conseguem isso, mas essa informação não oficial tem. Mas então é uma informação aqui pra quem tá nos vendo ou ouvindo, é que depende do país e o DAI, pelo que eu sei, o Brasil não fornece esses dados. Só fazendo um complemento também com relação a esses dados, dentro do site do Invest Export, é outra dica, tem os dados dos compradores. Isso complementa o que o Carlos tá falando. Antigamente, no Alice Web, o finado Alice Web, que hoje virou o Comércio Start. No Alice Web tinha também o nome das empresas. Então fazia o link. Quem estava exportando e quem estava comprando. Hoje em dia não tem mais. Mas ainda se tem acesso a quem está comprando. O que já é um ótimo termômetro, né? Pois é, mas esse é o trabalho que a gente tá levando aqui de conteúdo pra web e é justamente dizer pra essas pessoas, ó, não tem um botão só e te dá o comprador. Você junta... Dá um pouco mais de trabalho. Dá o preço médio. Um B com C. Você pode fazer sozinho. Você pode decidir contratar alguém pra te ajudar. Você decide. Mas estas informações, se a gente olhar a década de 80, se a gente agora se transferisse pra década de 80, a gente estaria falando informação de só ir lá e trazer aqueles milhares de catálogos das feiras, né? Exato. É, uma outra coisa, a questão do Comextat também, que a Natália lembrou bem ali, você consegue cruzar dados, né? Então, o Comextat permite que você transforme os dados numa tabela de Excel, por exemplo, e você consegue fazer várias combinações de dados e informações onde você consegue cruzar dados. De certa forma, você consegue monitorar quem são os seus concorrentes dentro do país que estão exportando pra fora. Bem lembrado. Bem lembrado. Pois é, você falou um negócio interessante aí, que é começar a escolher o mercado-alvo e a gente falou aqui até agora por ferramentas de, o que a Natália gosta muito de falar, de pesquisa de gabinete. Estou sentadinho aqui e estou levantando dados. Mas também não é o momento de se pensar em participar de uma feira internacional ou uma rodada de negócio promovido por entidades setoriais. Isso também não pode ficar de fora, né? Não, não pode ficar de fora, Carlos. Eu acho que assim, é importante, a empresa que está começando tem que realmente botar a cara a mostra de alguma forma, né? E eu acho que as feiras, rodadas de negócios e projetos setoriais, que existem muitos hoje, promovidos pela Apex ali, são importantes realmente para as empresas. Eu acho que é a porta de entrada e uma certa forma até um termômetro para a empresa poder saber o quanto ela está preparada ou não para poder exportar o seu produto, né? Então, ela botando a cara numa rodada de negócio, por exemplo, quem está sentando o potencial comprador vai poder chegar e dizer para a empresa e dizer, olha, o seu produto precisa disso, precisa daquilo, ou para o meu mercado precisaria disso, ou precisa daquele outro, enfim. Mas, eu acho que antes disso, realmente a empresa tem que estar bem focada em qual mercado que ela vai querer atuar, antes dela participar de uma feira ou de uma rodada de negócios, né? Porque se não começa a participar de várias feiras, várias rodadas de negócios, ela tem muito foco. Então, partindo do princípio que ela tem o foco, um mercado-alvo, aí sim focar naquelas rodadas e feiras e eventos, né? Focados para aquele mercado. E a princípio, como visitante, né, Eduardo? Porque é um investimento muito alto você participar de um evento, principalmente as feiras internacionais, aí, que requer um investimento muito alto. Então, o melhor, o ideal, é sempre começar como visitante, você sondar, ver se realmente é aquele público que você buscava. Algumas feiras são mais movimentadas que as outras. Então, é sempre válido a empresa fazer uma investigação ali a fundo, né? É, bem pontuado, Natália. Isso aí, isso é um erro que as empresas cometem, muitas empresas cometem, participar de feiras, entrar já na feira como expositor, né? E, de fato, primeira coisa, você tem que ter isso previsto, né? Visitar umas feiras internacionais na sua área para você poder realmente entender o mercado, entender como é, se aquela feira é adequada você ir lá e expor o seu produto, né? É, então, Eduardo, uma vez que você participa dos eventos, já tem um mercado autodefinido, né? Como que você faz a questão da formação de preço com as empresas que você atende? Qual que é isso na prática para você? Bom, Natália, assim, a gente parte da seguinte premissa, né? Você tem o mercado-alvo definido, você, uma vez que você define o mercado-alvo, você já está definindo também qual é o modal que você vai atender aquele mercado-alvo. Então, se você vai mandar isso via rodoviário, aéreo, ou, então, marítimo, né? Então, uma vez que você define qual é o modal, define qual é o encoterme, você já tem também qual é o pedido mínimo, a empresa tem que ter atenção para o enquadramento fiscal que ela está hoje, né? Se ela está em lucro presumido, se ela está no... Simples, né? Simples. Simples. Ou ainda no real, né? No lucro real, exatamente. Muito obrigado. Agora, aí, fazendo, verificando qual é o enquadramento fiscal, ela tem que fazer aquela reengenharia de preço que a gente tanto fala, né? O que seria essa reengenharia de preço, né? Retirar os impostos que eles não são incidentes na exportação, que seria IPI, ICMS, PIS e COFINS, né? Ainda tem que tirar alguma coisa, retirar alguma coisa de despesa de mercado interno, e seria, talvez, alguma coisa de comissão de venda, algumas despesas logísticas internas, às vezes, quando a empresa faz um markup, ela põe uma margenzinha de inadimplência, enfim, tudo que for coisa ligada ao mercado interno, despesas de mercado interno, tem que ser retirado, né? Depois, retira o lucro de mercado interno, porque, às vezes, é interessante você, dependendo com a retirada dos impostos, e dependendo da formação de preço para o mercado externo, você pode até jogar uma margem de lucro maior, ou, dependendo do caso, se você quiser ser mais agressivo, uma margem de lucro menor. Mas o que a gente recomenda é retirar para a formação do preço, para essa reengenharia que eu digo, é retirar o lucro do mercado interno. Aí você chega naquele custo, naquele valor líquido da tua mercadoria. Então, você começa a adicionar as despesas de mercado externo. Você adiciona um lucro para o mercado externo, as despesas específicas de mercado externo, custos logísticos, despesas de despachante, enfim. Então, você joga a questão da formação, você faz a formação de preço. Qual que é a formação de preço mínima que a gente recomenda para o exportador? No caso, se for exportação indireta, se você for exportar através de uma trading, ou através de uma comercial exportadora, basta você entregar uma tabela de preço X-Works. Porque dali para frente, da tua fábrica para frente, a responsabilidade é da empresa que vai operacionalizar a exportação. No caso da exportação direta, a gente sugere ou você fazer uma tabela de preço FCA fábrica, free carrier, que seria o FCA fábrica, ou FCA aeroporto. No caso, se for embarque marítimo, seria FOB, free on board. Pois é, isso me lembra um caso bem interessante que eu percebi que eu trabalho com exportação, uma questão operacional e aí chega um possível pedido para o Chile. E aí, tudo bem. E eu pergunto, vai embarcar por onde? Eu falo, era isso que eu queria falar com você. Você atende, eu estou em Vila Velha, no Espírito Santo, o único terminal de contêiner está aqui, mas eu falo, você trabalha pelo Rio? Trabalho, tem possibilidade de exportar por lá. E por Santos? Não, também. E aí eu devolvo, mas o que você negociou? A gente está ainda discutindo por onde que o cliente quer. Como que por onde o cliente quer? Se o preço é um para a Vitória, é um para o Rio, é um para Santos. Só o frete, se for Vitória, custa 600 reais, o Rio mais 3 mil reais, Santos mais 5, 7 mil reais. Isso tem um impacto gigantesco. Como é que você não definiu isso? O que ficou nítido ali é que eles não teriam prejuízo, porque tinha uma margem que suportava, mas assim, 600 reais, 3 mil reais, 7 mil reais. É uma diferença enorme. O que eu quero chamar a atenção? Estas coisas precisam estar na ponta do lápis. Não pode ser conta de guardanapo. Não pode ser conta... E a maioria das empresas, Carlos, muitas empresas falam, ah, estou vendendo fóbio, fóbio. Não sabe nem o que é fóbio. As pessoas não se atentam nem para entender o que está por trás daquele import term. vende fóbio, mas não sabe que tem custos envolvidos em todo aquele processo até você entregar a sua casa a bordo do navio, que é o que diz o fóbio. E até pegando um gancho nisso que você falou, Carlos, e o que acontece bastante também, a empresa, quando ela não faz essa reengenharia de preço, quando ela não faz esse estudo de formação de preço para o mercado externo, ela fica refém do cliente, que é justamente que nem você falou, o exportador estava falando, ah, eu estou vendo com o cliente para onde que vai exportar. Se você define o teu preço, meu amigo, meu preço é fobe, tanto, vila velha. Pronto, você discute mais, você está determinando, você está impondo, de certa forma, você está se impondo, você está... É a sua oferta, minha oferta é essa. É, exato, aí se o cliente chegar para você e falar, ah, mas eu quero que embarque no Rio de Janeiro. Ah, ok. O preço é outro. O Rio de Janeiro, é, preço é outro. O preço é outro. E você não perde a sua margem de lucro, né? Porque por mais que você tenha margem para negociar, você está perdendo, porra, que nem você falou, uma diferença, 3 mil reais, 7 mil reais, para 600 reais. Você falou um negócio interessante, aqui no Espírito Santo, a gente tem a exportação de gengibre. Começa em junho, vai até dezembro. E o gengibre, para a Europa, dependendo de quão maduro, o nome não é esse assim, mas de quão preparado ele esteja, se sair por Vitória, vai para 24, 25, 25 dias até a Europa, né? Reparem em Santos. Se sair do Rio de Janeiro, são 17, 18 dias para a Europa, mais ou menos. Um negócio assim, tem uma diferença de quase uns 10 dias viajando de navio. E isso faz diferença para o produto. Por quê? Porque o produto não está pronto, adequado para ficar esse tempo todo. Pode chegar lá e ficar pior. Então, muitos exportadores sabem que o negócio só vai acontecer se eles oferecerem um modal embarcando pelo Rio de Janeiro. Por mais que eles tenham um custo adicional, né? Para levar até o Rio de Janeiro. Só que custa 5 mil reais a mais em média por conta que o caminhão tem que ser o container refrigerado, tem que pegar o container no Rio, trazer para cá. Então, tem todo um problema que este mercado obriga que sair por Vitória vai ser uma situação, sair pelo Rio de Janeiro pode ser uma exigência do cliente, não porque o cliente acha que o Rio é mais bonito, mas é porque o transit time é menor e o transit time para carga dependendo de quão a safra esteja acontecendo é mais negócio para o Rio de Janeiro. Aí são peculiaridades, são situações mas que impactam diretamente, são 5 mil reais a mais que eles têm de pagar no transporte rodoviário por conta dessa peculiaridade. Então, quem está nos vendo e nos ouvindo fique atento, seu produto, você tem que estudar este caminho de como é que ele funciona e aí é um estudo que não envolve só o gabinete, envolve também a operação. Como é que isso funciona? Pergunta, como é que isso vai funcionar? As linhas de navio, tem que ver muito bem por onde que eles passam, quanto dá o transit time até o pós-destino. Em tempos normais, esse produto embarca em contêiner refrigerado, Vitória não tem contêiner. Vitória não tem contêiner. Tem a questão da carga consolidada, também, dependendo da localização, a gente está falando para pessoas do Brasil inteiro, mas aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem toda uma questão... Basicamente, carga consolidada estão nos grandes centros, o Espírito Santo não tem carga consolidada. Ah, eu quero exportar 1.200 quilos de café, eu já escutei isso aqui. Não vai. Por quê? Porque você tem que levar sua carga para o Rio de Janeiro. Vai sair quanto fazer isso? E às vezes só o frete rodoviário inviabiliza a operação toda. Pois é, reclamam que nós somos exportadores, baixos exportadores, mas você está falando de um país que é um continente. É um continente. Como é que eu venço todas essas questões logísticas? Dá muito trabalho, né? Sim, sim. Eduardo, Natália falou de preço. Beleza, já avançamos bastante, já sabemos preço, quem pode, produto, tudo mais. Agora, é negociar. E todo empresário é excelente negociador na visão dele, né? Todo mundo sabe negociar como ninguém. Como é que se dá isso no campo de batalha? Na prática, né? Como é que é e-mail, telefone, só indo lá? Como é que funciona isso? Olha, Carlos, a melhor forma ainda hoje, assim, eu vejo, é o olho no olho, né? Então, assim, você participando realmente de feiras, participando de rodadas de negócio, eu acho que você vai coletar a informação muito mais valiosa para a sua empresa, né? Para você poder, vamos dizer assim, trabalhar na questão de, evoluir na questão de mercado internacional, né? Mas sim, prospecção de mercado, negociação hoje em dia é muito ágil, né? Você faz isso através hoje de videoconferências, você pode fazer hoje através de e-mails, através de contato telefônico, Skype, enfim, né? Hoje é muito grande agilidade. Mas a questão da negociação, assim, é mais focando na questão do ponto da negociação, né? O que é importante, né? Porque você alcançar o teu cliente lá fora, você conseguir se comunicar com ele, isso é uma barreira que hoje é, assim, é inexistente hoje, né? Com as formas que a gente tem de se comunicar, isso é, hoje, a barreira é muito baixa. Mas o que é o que preocupa mais, eu acho? O que a pessoa tem que se preocupar mais quando ela vai para uma rodada de negócios, quando ela vai conversar com alguém lá fora, né? A base de tudo é a informação e o preparo que você vai para essa negociação, né? Então, quanto mais munílio de informação que você tem sobre o seu produto no mercado álcool, quanto mais informação você tiver sobre como que tal, como que seria o posicionamento do seu produto, o preço do seu produto, qual é o preço de entrada do produto lá fora, porque um exemplo disso daí, Carlos, é assim, o que acontece muito, muitas vezes, né? Porque o comprador também, ele vai barganhar, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou oferecer o meu produto, eu sou exportador, vou lá, ofereço o meu produto, digo, olha, meu produto, FOB, Vila Velha, como é que posso dizer? Sei lá, 10 dólares, tá? Aí o cara, a primeira resposta do cara vai ser, tá caro. Aí, o que que eu, Eduardo, como exportador, se eu não sei o meu preço do produto lá, se eu não sei quanto que ele entra lá fora, o que que eu vou dizer pro cara, se ele disser pra mim, tá caro? É, você paga quanto? Você paga quanto, né? Ok, quanto que eu tenho que chegar? Qual é o teu target price? Aí, cara, eu tô perdendo poder de negociação nisso daí. Agora, se eu me preparo, como eu falei, mudindo de informação, eu sei quanto que tá custando o produto lá fora, eu sei quanto que o meu produto entra no mercado lá fora, o cara chega pra mim e diz assim, tá caro? Eu digo, não, meu amigo, eu sei quanto que o meu produto tá custando lá fora, eu sei quanto é que o meu produto entra no seu mercado, então, meu produto tá competitivo, eu sei, eu sei que o preço é esse. Aí a coisa já muda de figura, entendeu? Aí você já leva a negociação pra outro lado. Então, peraí, o que que tá pegando? Não é preço, é outra coisa. E Eduardo, assim, ainda nessa parte de negociação, né, quando você tá negociando com um potencial cliente lá, quais são os principais erros que você vê que, no caso, os exportadores aqui cometem nessa parte aí de negociação inicial? Cara, são, assim, alguns erros, né? Essa questão do preço é um erro, assim, que é, eu não digo que é um erro básico, mas, assim, eu acho que essa falta de informação, às vezes, leva o cara a cometer o equívoco de que na primeira vez que o cara chega pra você e fala que preço tá caro, você já se vê na necessidade de dar desconto no produto. Às vezes, não precisa, né? Um outro erro que eu vejo que é muito comum, infelizmente, né, pras empresas que estão começando, é querer usar o Google Translator pra comunicação de e-mail, né? Então, assim, você tem que estar um pouco melhor preparado, tem que ter pessoas capacitadas pra poder fazer essa comunicação com a pessoa lá fora. Então, assim, se você não domina um idioma ou se você não tem nenhum funcionário que possa intervir, né, pra poder fazer essa negociação ou, pelo menos, redigir um e-mail em inglês, pelo menos, poxa, então, cara, não faça pelo Google Tradutor, por favor. Até porque vai chegar uma hora que vai ter que sentar e vai ter que falar ou frente a frente ou por... Ou por telefone, né? por teleconferência. Então, não vai ter o Google Translator que vai ajudar nisso. E mais do que essa questão de idiomas, assim, só complementando o Eduardo, é a questão cultural, né? A complexidade das diferenças culturais. Você, às vezes, entender quem é aquela pessoa em quem você está falando, aquele interlocutor, né? Aquele potencial cliente. desculpa interromper, mas você me lembrou um caso que aconteceu com uma empresa da região aqui, né? Olha só, a questão cultural envolvida nesse caso aqui. Por exemplo, eles fizeram toda uma negociação, aí nós já estamos falando um pouquinho além da negociação, mas eles negociaram a venda de mil peças do produto X, embarcou para o Japão, então, o cara embarcou, e o que o cara fez? O cara, ah, eu vou embarcar mil e cem, eu estou dando esses dez por cento de peças aqui para reposição automática. Se o cara precisar, né? De alguma falha, alguma peça com alguma falha, o cara tem peça de reposição. Mandou, mandou para o Japão, tudo certinho, bonitinho, chegou lá, o japonês recebeu, o japonês ligou para o cara e falou assim, ô amigo, eu acho que tem algum erro aqui no teu pedido, deu algum erro aqui na entrega. Chegaram mil e cem peças, não chegaram mil peças. Aí o cara falou para ele, olha, na verdade, eu bonifiquei, eu dei mais cem peças aí, porque caso dê algum problema, em alguma peça, você já tem peça de reposição aí na hora. O japonês chegou para ele na hora e falou assim, cara, eu vou devolver esse pedido para você e eu quero meu dinheiro de volta, porque eu não estou pagando mil peças que tem a peça danificada, eu quero mil peças perfeitas. E aí deu um rolo isso daí, que depois para consertar, para contornar, foi bem complicado, mas conseguiram dar a volta. Mas enfim, entra uma questão cultural, realmente, o Japão... De confiança, os japoneses são muito... Quando você cria uma relação de confiança com eles, você parte do pressuposto que não vai ter peça com defeito. Então, no ponto de vista do japonês, você está exportando mil peças, são mil peças, são mil peças perfeitas, ele não quer saber se... você, a partir do momento que você fala, abre o ponto para ele que pode haver peças defeituosas naquele lote de mil, que é uma confiança. Exatamente, como você falou. Pois é, na China já é comum mandar o RMA de 5%. Você já não precisa nem conversar, já vem 5%. Por outro lado, o que a gente encontra na importação aqui são brindes. O cara acha que está ajudando e na verdade está criando um problema infernal, porque vem camisas com a marca do produto e a camisa tem controle, tem licença de importação, tem uma série de coisas que não existe bonificação no Brasil, não existe brinde no Brasil, é tudo importação. Uma camisa vai ter a mesma exigência que 50 mil camisas. Isso é um problema enorme. Então, senta e conversa. Posso mandar o brinde? Tem casos aqui, o portador de vinho falou assim, ah, vão me mandar camisetas, papéis. O que você acha? Acho que não. Porque você não está preparado para importar essas outras coisas, a gente vai importar o ovinho. Mas o que eu faço? Traz na mala. Traz como brinde na sua mala, não na carga. E foi o que aconteceu. É bem natural. Eduardo, e amostras? Essa é a parte dolorida que eu vejo aqui acontecer. Essa é uma parte dolorida porque há investimentos. Não adianta. Tem que mandar amostras para alguém lá fora conhecer seu produto. O que você orienta a quem te procura que está nessa fase? Tamanho, quantidade, cobra ou não cobra, traga o frete ou não. Como é que funciona isso na prática? Realmente, isso é uma guerra, viu, Carlos? É bem complicadinho mesmo. Mas, assim, amostra, cara, parte do princípio que você é obrigatório. Você tem que fornecer amostra. Você tem que, de uma forma ou de outra, apresentar o seu produto para o comprador lá fora. Então, o que eu costumo recomendar na questão da amostra? Via de regra, ela é encarada realmente como um investimento e, geralmente, o interesse é de quem está vendendo. Então, assim, quem está querendo exportar, quem é o vendedor, é que tem que custear com as amostras. Mas, o que você pode fazer nessa questão de amostra? Você pode estabelecer uma política de amostras. Isso aí você pode deixar bem claro quando você está negociando com o teu comprador. Então, o que seria essa política de amostra? Dando um exemplo, você pode disponibilizar uma amostra grátis, mas limitar a quantidade de amostra grátis. Você pode dizer, olha, o produto, ele vem numa embalagem X, mas eu vou te mandar numa amostra, numa embalagem de 50ml ou 100ml, para você só conhecer o produto. Por exemplo, você pode negociar coleta e frete por conta do comprador. Você diz, olha, o produto está aqui, eu não vou te cobrar o produto da amostra, só que a responsabilidade é tua de vir pegar o produto aqui e pagar o pré. O chinês faz muito isso. O chinês diz, a gente te dá a amostra, mas você me manda o seu número do DHL que eu embarco aqui e é tudo por sua conta. É, sim, é totalmente negociado. Empresas maiores, geralmente, já tem contrato com essas empresas de logística, de couriers, e eles mandam o número da conta e falam, coloca aí. a gente manda pegar. No caso dos... A gente fala para o importador aqui, cara, vamos lá, você vai pagar 25 dólares pelo produto e a DHL está te cobrando 280 dólares e você ainda vai pagar mais 100 dólares de tributos. Então, no fim das contas, vai sair uns 400 dólares, uns 2 mil reais para você conhecer o produto. Não veja isso como, eu falo isso para o importador, não veja isso como um custo. Porque é melhor você gastar 2 mil reais agora e dizer, nossa, o produto não me serve, esquece. E você perdeu, você deixou de perder, melhor dizendo, todo o investimento que você faria na importação. Para o lado do exportador, eu vejo que ele tem que dizer o quão estratégico é isso para ele, né? Você tem que estar falando de cosméticos, ao invés de você fazer um pote de 2 litros de qualquer um creme, faz um sachê, como você falou aí, de 50 ml, isso vai sair muito mais barato pela logística, né? Sim, com certeza, né, Carlos? Então, assim, a amostra é imprescindível, não tem o que discutir. E é só a questão, realmente, a empresa tem que estabelecer uma política clara de amostra e deixar isso bem claro no momento que está negociando com o comprador. E, Eduardo, uma vez, né, que essa política de envio de amostras foi aprovada, preço já está definido, chegou a hora de fazer o primeiro embarque, enviar o primeiro lote, seja a quantidade que for, né? Quais os desafios, ou então, quais os erros que você vê também que são cometidos nesse primeiro momento? Você disse quando a gente já vai fazer o primeiro embarque, né? Isso, no primeiro envio. O que você enfrenta, assim, de dificuldade atende com as empresas que você atende? É, assim, ela sempre ocorre, assim, apesar de todo o planejamento, tudo, Natália, assim, sempre vão ocorrer algum ou outro problema, nada assim é perfeito, por mais que você faça todo um planejamento, alguma coisa pode variar, né, de estado para estado, porto para porto, né? Então, questões, às vezes, de emissão de nota fiscal pode dar algum problema, questões, às vezes, de horários e datas de entrada do porto, né? Atendimentos de deadline, né? A gente enfrenta alguns problemas, então, assim, tudo a gente tenta se antecipar, mas, cara, for um pneu no meio do caminho atrasa o transporte da mercadoria, atrasa a entrada no porto, são coisas que podem acontecer. Acondicionamento da carga também é muito importante. Acondicionamento devido à carga, às vezes, a pessoa não acondiciona ela devidamente dentro do transporte, quando chega lá, a carga chega danificada, aí, às vezes, tem que trocar. A variada, né? Enfim, várias coisas que podem, realmente, ocorrer, né, no caminho do primeiro lote. O que a gente tem que fazer é, realmente, aquela, vamos dizer assim, tentar se antever a esses tipos de problemas, né, Natália? Então, e se, e se, e se acontece isso? E se acontece aquilo? E se, vamos dizer, porque tu não sabe, às vezes, qual é o caminhão que vai encostar para carregar a tua mercadoria, né? Você não sabe como é que é o acondicionamento adequado dele. Então, você tem que, realmente, questionar, né, a transportadora, tudo mais, mas, assim, a tua embalagem, vamos dizer, se o teu produto, ele é um produto paletizado, né? Tentar deixar ele mais protegido possível, tentar se, proteger, se prever de potenciais problemas, né? Isso é execução, né, Eduardo? Mas, e a execução só dá muito certo se ela for bem planejada, né? Sim, sim, sim. É, o planejamento é... Esse ponto que a Natália falou é executar. E se está executando e está dando errado na execução, é que... foi... Já falhou lá no... O planejamento foi errado. Teve furo no plano, né? Agora, assim, pós-venda, é a coisa que a gente vê, boa parte, uma parte dos empresários aqui não dá atenção nem internamente, quiçá no outro país. Como é que uma empresa pequena, em sua primeira operação, consegue ser competitiva nesse pós-venda? Porque, eu fiz um pequeno lote, eu quero recorrência, né? É, Carlos, é aí que eu digo é que entra a questão, né? De como é que ela vai operar lá fora, né? Se ela vai operar através de uma trading ou se ela vai operar com algum representante local. Isso tudo depende da forma como ela vai operacionalizar a questão do pós-venda, né? Então, assim, ela tem que ter um controle. Ela tem que ter, seja através de um representante ou seja através de uma trading. A empresa, ela tem que se preparar de alguma forma para poder cobrar, Vamos dizer, eu estou exportando através de uma trading, né? Tipo, foi um lote lá para a trading e tudo mais. Cara, cobra do cara. O cara é teu, vamos dizer assim, teu representante, né? E aí, cara? Vamos vender mais? Vai embarcar mais? O que você precisa? Precisa mais alguma coisa? Então, assim, eu acho que para a empresa pequena, para a empresa que está começando, o pós-vendas vai depender realmente do tipo de forma de exportação ou como que ela vai atuar, né? Se vai ser uma atuação mais direta ou indireta, mas de alguma forma ela tem que ter um controle e ela tem que cobrar, tem que ir atrás, tem que mandar e-mail, tem que ser recorrente nesse sentido, né? Cobrar mais vendas, né? Igual, assim, a gente fala disso, mas assim, funciona igual no mercado interno, se você for ver. No momento que você nomeia um representante para um outro estado, por exemplo, vender o teu produto num outro estado, você vai cobrar desse representante uma venda recorrente, que ele atinja metas, que ele atinja objetivos de vendas, né? A mesma coisa no mercado externo, não vai ser, não pode ser uma venda pontual ou uma venda aqui. Uma vez que você sabe, a gente faz todo aquele estudo antes, tudo que a gente discutiu antes, você sabe que o teu produto é competitivo, você sabe que você consegue atender a demanda do mercado. Então, cara, aí é força de venda, é você cobrar do seu vendedor o resultado, estabelecer uma meta e cobrar resultado de vendas. Mas como que você encaminha ele, assim, no caso, as empresas que estão começando agora, fizeram a primeira exportação, deu tudo certo, mas o que que você recomenda, assim, quais as dicas para que ele consiga obter uma regularidade naqueles embarques? É, a questão, por exemplo, vamos jogar com a questão cambial, até mesmo que o Carlos apontou, isso também é bem importante, isso entra, na verdade, também na questão da formação do preço, que taxa de câmbio que eu utilizo para formar meu preço, e como é que eu consigo vendas recorrentes, justamente por conta de eu conseguir manter um preço competitivo. Então, o que que manda, na verdade, isso é uma coisa que eu falo para todos, todas as empresas que eu atendo, eu falo isso daí, o que vai determinar o teu preço de venda no mercado vai ser o mercado, não vai ser a taxa de câmbio. Então, o que que você tem que fazer? Qual a estratégia que a gente utiliza para quando a gente vai formar o preço e, no caso, dar a dica para a empresa, para ela poder vender num preço acessível e ter vendas recorrentes, é você utilizar a taxa de câmbio mínima, a mais baixa que você conseguir operar, desde que você mantenha o seu produto ainda competitivo no mercado externo. Então, vamos dizer assim, hoje o dólar, nós estamos com o dólar de quanto que está? 5 e alguma coisa. 5 e 50. 5 e 40, 5 e 50, né? Se o meu produto consegue ser competitivo, eu fazendo um dólar a 3 e 50, melhor dos mundos, eu tenho 2 reais de ganho por dólar no produto, né? Um exemplo, até que vocês me lembraram agora, eu sou vizinho, descobri esses dias que eu sou vizinho de um dono de uma empresa aqui em Jaraguá, né? Eu não falei ainda, mas eu falo de Jaraguá do Sul aqui em Santa Catarina. Eu sou vizinho de um dono de uma empresa aqui em Jaraguá. Ele falou que mesmo baixando o volume de exportação em 50%, ele conseguiu manter a receita de exportação dele por conta da variação do dólar, porque ele trabalha com o dólar a 3 e... ele estava trabalhando a 3 e 70, a 3 e 60, alguma coisa assim. Então, você vê... É lucro, né? É exatamente a mesma coisa que eu falo, a gente está em sintonia. Se você está pensando no seu preço a 5 e 70, quando ele vier a 4, você sai do negócio e depois você nunca mais entra no negócio de novo. Não, e aí você perde a recorrência, mas é aquilo que eu falo, Carlos. O que determina o preço do teu produto não é a taxa de câmbio, e isso é o erro que realmente acontece muito, muitas empresas cometem esse erro. Agora o dólar está alto, vou para a exportação. Aí o dólar baixou, agora eu vou sair. Então, falamos de câmbio, de recorrência, de tudo, mas quem está nos vendo e ouvindo fica uma pergunta assim, dá para fazer isso tudo pelo instinto, para onde o nariz apontar, acertando e errando, ou tem um modelo para seguir? Um modelo assim, claro, customizado, mas existe uma forma, padrão, que as empresas possam seguir ou não? Com certeza, Carlos. Você tem um padrão, você tem um modelo para você fazer um plano de exportação. Então, para você compor esse plano de exportação, existe um modelo. Como eu falei, é fazer a análise da empresa no começo, é mais ou menos o passo a passo que a gente vem expondo aqui. Fazer a análise da empresa, preparar a empresa para a exportação, você, então, fazer uma formação de preço adequada, você fazer uma pesquisa de mercado adequada, definir o mercado-alvo. Então, existe realmente um modelo, sabe? Existe uma sequência de ações para você montar esse plano de exportação da empresa, para viabilizar a exportação da empresa. É possível, sabe? Para qualquer tipo de empresa. E é acessível, né? E é acessível, porque fica aparecendo, Natália sabe bem disso, que atende também a empresa, fica aparecendo que isso só está no Olimpo, só as grandes e gigantes empresas. Para grandes empresas. É um preconceito muito grande, né? E não é verdade, viu, Carlos? Na verdade, uma coisa também que eu costumava falar bastante quando eu trabalhava com comercial exportadora, hoje trabalho com consultoria e costumo falar para as empresas, é o seguinte, a empresa que quer exportar, ela não precisa ser uma empresa grande, ela precisa ser uma empresa profissional, então ela tem que se profissionalizar, ela tem que realmente estabelecer métodos, estabelecer critérios, para ela poder realmente chegar em um patamar de produto exportável. É possível, então, tem um modelo, né? Exatamente, com certeza, não dá para ir pelo instinto, porque até mesmo se você for tentar, ah, hoje sem foco algum, né? Eu já cometi esse erro no passado, né? Como trader. Ah, vamos tentar exportar para tal lugar, depois vamos tentar para tal lugar. Você vai tentando vários mercados e no fim você perde o foco, né? Você começa a dar tiro para tudo quanto é lado. Natália já falou no outro conteúdo que gravamos aqui, eu perguntei, quantos mercados tem que escolher? Ela é um mercado. Para começar, com certeza, quando fala um mercado é um país mesmo, um país, um produto, às vezes a empresa tem um mix de produtos enormes, enorme, um catálogo gigantesco, você tem que escolher, escolhe um produto, aquele seu produto que é estrela, ou então que é a vaca leiteira da empresa, você escolhe ele, você testa e testa o mercado. E assim você vai, mas tem que ter um planejamento mínimo, como o Eduardo mesmo já disse, né? A gente pode ficar aqui uma semana falando disso tudo e não acaba, né? Legal. Acabou nosso tempo. Obrigado por isso. Obrigado, Natália. Obrigado, Eduardo. Foi uma aula, uma aula e uma aula prática. É o que a gente tem feito aqui com bastante frequência. A gente deixa os livros para os livros. Nos interessa aqui o campo de batalha, como é que o negócio funciona. A gente já saiu daqui com inúmeras informações. Tem um produto bom? Tem. Vai para o Trademap, já começa ali porque você já vai achar. Agora não adianta já a partir do Trademap sair caçando, mandando e-mail porque não é assim que a coisa funciona. Saiba você, eu faço aqui assim, quantos produtos cabem no seu container? Esse é o exercício comum que eu faço com o container. Quantos produtos? Ah, não sei. Então volta lá e faz. Mas como é que funciona isso? Você tem algum modelo matemático? Tem. Você pega as caixas, bota lá no pallet, cabem 11 containers no pallet, vê quantas caixas cabem no pallet. São coisas que você resolve dentro de casa. Quanto custa fazer isso? Só seu tempo. O empresário tem que saber fazer isso. Mas que bom, a gente tem levado muita informação adiante e vamos continuar levando. Carlos, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado, Natália, pela recomendação. Espero realmente, sempre que precisar, que vocês quiserem bater um papo de novo, eu estou à disposição. Vamos para frente. E você falou muito bem, Natália. Natália sabe bem disso, nossas conversas aqui são bate-papo, sem nenhuma formalidade. Sem nenhuma formalidade. A gente faz a prática para os vídeos. Pois é, obrigado Natália, obrigado Eduardo. Eu te agradeço. E para você que ficou aqui até agora, eu não sei fazer o coraçãozinho direito, mas muito obrigado. Por quê? Porque a gente adora ouvir as pessoas que estão na prática e vocês querem aprender a prática. Se ainda não estão inscritos no canal, fica aqui o convite, em algum canto dessa tela, tem um ícone para você se inscrever. Se está ouvindo pelo podcast, assine esse podcast porque toda semana a gente tem conteúdo. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais.